Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje novamente diante desse sol maravilhoso que está me fritando viva e hoje eu vou falar para vocês a segunda caca que você não pode cometer na sua vida. Essa se chama não reflexão. É como lavar a louça. Todo dia é necessário você pegar aquela loucinha e lavar para não ficar acumulando louça suja em cima da pia. Porque se a gente não faz isso, vai ter uma hora que vai ter tanta louça e tanta comida podre, resto de comida podre, sujeira e cima da pia que vai dar muito trabalho, além de ocasionar mau cheiro e tudo mais. Então é a mesma coisa quando a gente não reflete sobre o nosso dia a dia. Num quesito que dentro de nós e dentro do outro, para que a gente compreenda melhor as coisas que acontecem, certo? Então não deixar acumular sujeira na mente é muito importante. refletindo todos os dias sobre si mesmo e sobre outro. E como que você faz isso? Primeiro passo, ativar o amor aqui no coração, que é o intermediário entre o céu e a terra. Isso vai fazer com que você consiga fazer luz onde você ainda não consegue enxergar. Segundo passo, imparcialidade, para você não ficar julgando o outro, sem ser de uma maneira assim que você se identifique com aquela circunstância que aconteceu, a tal modo que você não consiga ver as coisas de uma maneira mais superior, como se você estivesse de fora, certo? Então, imparcialidade é muito importante. E individualidade, você tem que tratar todo mundo com igualdade na hora de buscar fazer essa compreensão, na hora de buscar fazer essa visão ultra das coisas. É como, por exemplo, se alguém estivesse com um probleminha, uma enfermidade que ela não conseguiu identificar com os exames convencionais. Então ela vai e realiza uma ultrassonografia. Ela realiza uma ressonância magnética para conseguir identificar melhor a raiz do problema. Então, como todo efeito tem uma causa, como diz Hermes Trismegistus, então você tem o propósito de identificar essa causa para lidar melhor com determinada situação que esteja dentro ou fora de você. Então você coloca uma linha do tempo para poder analisar, como se você viajasse no tempo para poder analisar o que pode ter ocasionado determinada atitude de determinada pessoa ou dentro de si mesmo. O que fez, o que contribuiu para que a pessoa tivesse agido dessa forma. Isso vai fazer com que você tenha mais compreensão para lidar consigo mesmo, melhorando cada vez mais, sempre visando o aperfeiçoamento de si mesmo. E para lidar com o outro, de uma maneira que não fique assim, tipo de igual para igual, como se fosse duas crianças brigando. Mas que de uma maneira que esteja assim, que lhe permita enxergar mais, como se você estivesse voando por cima, porém com o pé no chão, ligado entre o céu e a terra. E assim vai fazer com que você tenha mais harmonia dentro de si, dentro do seu lar e dentro do seu convívio interpessoal com as pessoas, certo? Então é isso gente, vamos focar sempre nos aperfeiçoarmos e melhorarmos e foco na reflexão ultra das coisas, certo? Ative o elemento amor e é isso. Um ótimo dia para você e até o próximo vídeo. Bye, bye! Tchau! Tchau!